Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Homem, galera. Assim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Horizon Forbidden West, beleza? Agora, galera, eu mudei aqui a configuração do jogo para modo desempenho, beleza? Então, caiu um pouquinho de detalhes aqui, me dá uns blurzinhos aqui, mas está tudo beleza. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente tem aqui. Bom, a gente está aqui, beleza? Com o Alloy, ainda na missão As Estrelas São Limite. Beleza, então bora lá. Vamos enfrentar de novo aqui as máquinas ali que eu já fiz merda? Tem um topeiro ali e tem um jaburunha ali. Tá quietinho aqui. Vamos ver, hein? Ah, não se esquece, hein? Se estiver assistindo o vídeo e não estiver inscrito no canal, se inscreve, beleza? Deixe o like, hein? Ajuda a nós. Ajuda a nós. Nossa, o bicho estava ali. Nossa, o bicho estava ali. Cuidado. E aí Tchau, tchau. Boa Cadê o outro? Tá ali Quê? O que foi? Onde está cabreiro aí? Cachorro Ele está voltando para a patrulha dele Vou ficar aqui Ele vai voltar Ele vai voltar Eu vou Eu vou Tem alguma coisa para pegar aqui Tirando onde a gente precisa ir Parece que tem umas paradas ali para subir Tá, calma aí Deixa eu ver aqui primeiro Ele falou que tem umas coisas para poder subir aqui Olha Tem ali, não tem? Ali tem Aqui também tem Olha Tá, se ela não sobe Deixa eu só procurar alguma coisa para a gente subir aqui, tá galera? Olha Tem uma parada ali Parece que só tem coisas aqui Quero muito subir ali Quero muito subir ali Tá, bom Espero que não estou vendo nada para subir Bom, vamos liberar a parada ali Vamos ver o que dá Tem mais alguma coisa aqui? Quero itens, ó Tem uma parada ali, ó Aí eu quero itens Vamos ver Tem que chegar perto para você ver alguns itens, viu galera Deixa eu pegar essas paradinhas aqui Nossa Bom galera, vamos lá Vamos liberar aqui a parada Bora Bora Ah Agora parece que foi subir Agora parece que eu fui subir Vou ter que subir a torpa para encontrar um jeito de a desconectar Agora, como a dough a torpa? Vamos abrir a torpa? Vamos pegar mais galho, né Não passa nada Descansar com o meu foco poderia ajudar aqui Eu tenho que ir mais perto do chão para conectar os cabelos O que é isso? Não vai ter tempo não, né? Deixa eu explorar aqui, né? Deixa nós ensinar uma exploradinha só rapidinho? Na moral, joguinho? Joguinho não, né? Jogão, né? Esse deveria ser o mesmo lugar. Ah, lá. O conector está fazendo os carros juntos. E deveria se eu fornecer. Eu acho que não vai ser só isso, né? Um abaixo. Eu só preciso cair mais alto para detetar o segundo seto de câbles. Estou escondendo uma torre antiga riqueza com máquinas esperando no topo. Eu acho que você estava certo. Mas não vou voltar agora. Deixa eu dar uma coisa aqui embaixo. Estas coisas são fortes. Bom, eu vou lhe derrubar com um roque gigante. Estou quase lá. Aqui está o outro conector. Boa. 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 Deu ruim. Ah, vai Vai dar uma origem aqui Ah, eu tenho que marcar a peça Ah, eu tenho que marcar a peça Ah, eu tenho que marcar a peça Ah, é o B. Ataque! Estão me atingindo agora! Aqui! Os canis estão expostos agora. Eu deveria procurar por eles. Ataque! Eita ferro! Oh! Ai! Pensei que ela estava lá. Ai! Ai! Foi! Foi! É isso! Não tem de nada! Não tem de nada! Não tem de nada! Eu tenho que levar isso rápido! Isso pode ser armazenado! Então, meu corpo pode encontrar algo que eu posso usar aqui. Não! Não vai! Não tem nada velho! Cadê ela? Ai! Ele está morto, finalmente. O centro de dados deveria estar em frente. Eu acho que o Farl vai ter que encontrar um outro caminho lá. Tinha outro canhão ali. Vários. Aqui é outro canhão. Vou pegar vários coisas. Beleza. Tem mais alguma coisa aqui? Tem mais uns galinhas aqui. Beleza. Vocês assistiram alguma diferença de 60 fps para o módulo gráfico? Eu senti um pouco pior, mas o gráfico ficou um pouco pior. Nada que desabonem. Tem uma parada ali. Um bagulho aqui. Canhão. Tem outro canhão ali. Então tem mais uma parada ali. Aqui. Beleza. Acho que é isso, galera. Bom. Vamos voltar para onde a gente tem que ir. Vamos pegar esse aqui não? Tá bom. Onde está o bagulho? Uma vez que eu tenho o backup eu posso ver o Gaia. Fixar o sistema. Ugarar o florento. Resteira o sonho da Elisabeth. Essa é ainda lá. Vamos abrir a porta aqui e ver o que vai rolar. Subbarulhos quebrando aqui, velho. Bom, galera, vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Então, rapazes, eu estou ficando por aqui. Valeu, um beijo, eu fui. Tchau. E aí